Pra quem já não gostava de nós antes, eu também, imagina agora né Tá ligado, Deus abençoa hein, os humilhados serão exaltados, pega a visão É que o mundo gira, cê tá percebendo Parece desmereceu e tá se arrependendo Hoje tá do meu lado, pra você é um prêmio Hoje tá do seu lado, pra mim é veneno E não quero saber de nada Não quero mais que você, se for da opinião Digo é rola, mas pra tu não devo nada Pode falar que eu tô mudado, que eu tomo mala Lembro de quando passei pelo vale da morte Sem rumo, sozinho, tipo quem tá sem morte Só eu sei o quanto que tive que ser forte Pra esses filhos da p***, vem falar de sorte E hoje que eu tô vivendo o meu melhor momento Percebo que vocês querem me ver cair Mas esse castelo de areia tem cimento E cairá somente, se Deus permitir É que você quer ter o que eu tenho, mas não faz o que eu faço Quer chegar onde eu cheguei, mas não passar o que eu faço Você fala, 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 fala pra caralho Quer falar da minha vida, mas não fala do trabalho Em vez de hoje é assim mesmo, tipo esmílio, tô sem luz Soca na minha coroa, mano, vê que tem espinho Se alimenta do que é p***, como se fosse o robô Que é da onde eu cheguei, mano, tô carregado a cruz E hoje que eu tô vivendo o meu melhor momento Percebo que vocês querem me ver cair Mas esse castelo de areia tem cimento E cairá somente, se Deus permitir E hoje que eu tô vivendo o meu melhor momento Percebo que vocês querem me ver cair Mas esse castelo de areia tem cimento E cairá somente, se Deus permitir Pra quem já não gostava de nós antes, já tá bem Imagina agora, né? Tá ligado, Deus abençoe, hein? Os humilhados serão exaltados, pega a visão Tchau, tchau, tchau E aí Obrigado.